Bom dia, amores. Acordei agora, são 7 horas da manhã e já estou voltando pra casa, né? Nós vamos pegar o ônibus em Guarulhos, nossa rua são 11 horas, mas nós vamos sair daqui de São Paulo, né? Pra ir pra Guarulhos agora, porque nós queremos também chegar lá mais cedo e tirar foto do look. Eu tô até um pouquinho mais produzida do que o normal, mas é porque eu quero muito fotografar usando o resto da porta. Linda, 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 linda. E aí eu quero tirar foto com ela e aí então nós vamos um pouquinho mais cedo e tal. E é isso. Então, gente, agora nós já estamos no Tocos. Nos últimos momentos com o meu amigo. Não quero deixar ele embora, gente. Eu que não quero deixar você ir pra Minas. É, agora... Não, a gente vai se encontrar em Maio, né, amiga? É, mas até Maio já tô longe. Não tá e não tá, mas... Ah, a gente ficou por tanto tempo junto, parece que a gente já mora perto, já faz tudo junto. E opa... Aí agora... Aí agora nós estamos indo pro aeroporto. Bom, meninas, nós chegamos aqui no aeroporto de Congonhas, que nós vamos pegar o ônibus de conexão lá pra Guarulhos, que é onde a gente vai pegar o nosso voo. Né, Maio, ó, amiga? Oi! Tô boiando, gente, tô aqui boiando. Eu falava que a gente tá aqui, né, já pronto pra ir embora. Não quero deixar a Kate ir embora. Ainda vou pro Rio e depois pra Minas ainda. E hoje vai ser nosso. A gente se vê até Rio, mas lá no Rio mesmo ela já partiu. Já pá, chegou no aeroporto, cada um pra um canto. Não quero, vou ficar com a Kate pra mim. Levar ela de presente pra Minas. Ah, não, eu que vou te agarrar e não deixa a gente sair do Rio. Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos. Eu vim meio que dormindo um cadinho dentro do ônibus. Tô com sono, gente. A gente chegou aqui mais tarde, eu não gostei porque eu queria ter chegado um pouco mais cedo pra poder gravar uma partezinha aqui, mas eu acho que não vai rolar. E aí a gente só vai tentar tirar o look. Né, amor? Fazer pelo menos o look, né? Eu quero muito fotografar esse look que eu tô usando porque eu gostei muito. Aqui tá frio. Tchau, amigo, te beijo no Rio. Te beijo no Rio. Agora vê aí qual é o look set. Meninas, a gente agora tá no avião. Não, amor, qual é a letrinha? Eu acho que é do lado de cá. É o F e o E. Acabamos de chegar aqui no avião e vamos para o Colosio depolar pra chegar no Rio, né? Chegamos no Rio, yes. Enfim, já chegamos aqui. A pai e o Leandro saíram primeiro que a gente, então ele já deve estar lá fora esperando a gente. E a gente tá saindo aqui do avião. Não caberam ali ainda. E lá em contrapense. Então, gente, agora é hora de mandar essa menina de volta pra Minas, mas eu não quero mandar ela de volta. Eu quero que ela fique aqui, que ela vá pra minha casa. Eu gostei de todos a viagem, a gente ficou com ela. Foi muito bom, né? Foi, amiga. Já quero repetir. Sorte que em maio ela volta e a gente vai poder ficar um pouquinho mais linda, né? Tudo bem que maio eu tô chegando aqui. Vamos até o nosso encontrinho. Vai demorar. Vai demorar. Deixa com a maio, amiga. Tá passando, amiga. A gente nem vê. Mas foi muito bom, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau. E até mais, né? Até mais. E a gente continua gravando. Tchau, amiga. Oi, 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 oi. Agora nós pegamos um táxi. Estamos indo pra casa. Meu príncipe tá aqui. Opa, foi embora. Triste. Não curti. Tô sem internet. Bateria tá acabando. Então eu acho que eu só vou falar com vocês agora quando eu chegar em casa mesmo. Tá bom? Eu cheguei e o que eu vim fazer? Dormir, gente. Eu não tava me aguentando de tanto sono. Aí eu cheguei, tomei um banho. E vim dormir. Eu ainda tô com muito sono, muito sono, muito sono. Mas agora já são praticamente umas seis horas. E aí eu vou levantar, né? Porque se eu for dormir direto, eu sei que eu vou acordar de madrugada. E eu não quero acordar de madrugada. Vou ficar ali com o Kaique um pouquinho, bagunçando e tal. Eu vou tentar me distrair. Pra poder amanhã, pra poder dormir mais tarde. A pessoa nem tá raciocinando direito mais. Agora eu tô aqui agarradinha com a pessoa que eu tava morrendo de saudade. Ah, você tá me esmagando. Eu tô te esmagando? Poxa. Poxa, vida. Você não me ama? Eu amo, sim. Tava morrendo de saudade do meu bantelinho. Gostojo da mamãe. Olha que almofadas fofas eu ganhei lá no evento da Tassi. Muito linda. Na verdade, essa daqui quem ganhou foi eu. E aquela dali foi o Ezequiel. Aí no caso eu meio que obriguei ele a escolher a amarela. Porque amarela com rosa combina muito. E aí eu e a Pá fizemos a mesma cor. No caso eu e ela pegamos a rosa. E o Kiel e o Leandro, cada um pegou uma amarela pra gente. Ficou tão lindinho. Mamãe tá aqui gravando e tem uma cachorrinha aqui querendo colo. Querendo a atenção da mamãe, tem. Eu quero a atenção da minha mamãe. Eu tô aqui gravando, gente. Gravando as comprinhas e alguns recebidos dessa última semana. Pra poder vocês ficarem por dentro e também não esperar tanto eu comprar mais coisas. O negócio ficar muito gigante. Esse mês eu não comprei muita coisa, mas eu comprei algumas coisinhas. E chegou algumas coisinhas essa semana também. E aí eu resolvi gravar logo hoje pra vocês. Aí eu vou gravar também a entrada do vídeo da minha mala. O que que tem na minha mala que eu ainda não gravei a entrada. Então eu vou gravar hoje. Pra poder postar pra vocês, né. E é isso. Agora chega de falar e vamos trabalhar, né, Catherine. Depois de gravar tantos vídeos, agora é hora de arrumar a bagunça que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu tomei banho e tô aqui com o nariz super coçando muito, gente. Porque eu acho que eu fiquei resfriada. A Kair que tá aqui. E eu tô resfriada também. Então todo mundo ficou resfriada. Eu acho que foi esse tempo maluco de São Paulo que me deixou assim. Gente. E o Kaique tá com não sei porquê. E eu tô quase com o nariz vermelho. Olha o meu nariz. É? Tá com o narizinho que eu tô com a mamãe, no vermelhinho. Eu tô quase. Olha aqui tá vermelho. Tá quase ficando vermelho, Kaique? É? É. Ah, tá. E aí eu vou ficar aqui até daqui a pouco tomar banho. Eu tomei banho. Pra mim depois ir dormir e enfim descansar. Bom, meninas. Agora já deu gamer over total pra mim. E eu vou dormir. Até o banho da manhã. E a Kate já era. Já deu gamer over. Eu vou dormir uma boa noite. Espero muito que vocês tenham gostado de toda essa sequência de vlogs aqui no canal. Um grande beijo a todas. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Quem ainda não é inscrito. Me seguir no Instagram pra você ficar acompanhando em tempo real todas as coisas. Lá no Snapchat também. Vou deixar o linkinho de todas as minhas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye!